A CIDADE NO BRASIL Mas sou alma nova, calo a dor lá no fundo Eu aceito a prova, sou outra face do mundo Vou sair por essa avenida Cantando o outro lado desta vida Buscar em cada esquina Um abraço, um olhar E ver a minha senha E voltar a sonhar Abrir a minha alma sofrida Recolar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já não há paixão, não O amor ficou calado Mas guardo a recordação Vou sair por essa avenida Cantando o outro lado desta vida Buscar em cada esquina Um abraço, um olhar E ver a minha senha E voltar a sonhar Poder andar E voltar a sonhar Não sei por essa avenida Cantando o outro lado desta vida Buscar em cada esquina Um abraço, um olhar E ver a minha senha E voltar a sonhar